Máfiosa, eu tô perigosa Joga a bunda, jogo bem do jeito que a mãe gosta Máfiosa, eu tô bem trajada Mandra com a naquele pique bem diferenciada Preparada, olha só como eu joga a raba Descontrole pela minha droga Tá gostosinho, banho, não quebrada Que pretinho é o dono Melediado, te forte, tanto que pegou meu note Até fiz uma dancinha daquelas do Tik Tok Eu tô na busca de uma lote, aqui não tem papo de sorte Agora eu quero beber whis, quero enxoeir de karate Karate, 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 Karate Olha eu tô dizendo, rolando no app do Tik Tok Karate, 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 Karate E uma dancinha do Tik Tok Mafiosa, eu tô perigosa Joga a bunda, jogo bem do jeito que a mãe gosta Mafiosa, eu tô bem trajada Mandra com a naquele pique bem diferenciada Preparada, olha só como eu joga a raba Descontrole pela minha droga Tá gostosinho, banho, não quebrada Que pretinho é o dono Melediado, te forte, tanto que pegou meu note Até fiz uma dancinha daquelas do Tik Tok Eu tô na busca de uma lote, aqui não tem papo de sorte Agora eu quero beber whis Quero enxoeir de karate Karate, 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 Karate Olha eu tô desenrolando no app do Tik Tok Karate, 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 Karate E uma dancinha do Tik Tok TikTok, 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 TikTok Olha eu tô desenrolando no WP do TikTok Droz a garrafa de ciroque Que hoje eu tô com as marte